Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, falar um pouquinho hoje então sobre um encontro em que estive com o Kiko, vereador Kiko também, em Porto Alegre, no Daer, conversando com o diretor, senhor Sivori, a respeito das demandas da nossa região aqui de Caxias do Sul. E não poderia deixar de falar e também de fazer um histórico do acesso a essa obra em Forqueta, que é o acesso à entrada do bairro, que vem há anos se arrastando. Então vou pedir para a TV Câmara mostrar como é que está hoje a situação do trevo de acesso à Forqueta. Como todos sabem, havia o posto da polícia que foi desmontado, e hoje aquele resto do que havia do posto policial está em ruínas, bem como a obra que se iniciou, não se deu conclusão. Lá em 2018 ainda, o Daer falava que começaria obras de acesso à Forqueta. Começou, então, de fato, em julho, começou as obras do acesso à Forqueta. Com a dívida de 10 milhões, o Daer explica paralisação em obras na ERSC 122. Depois veio a possibilidade também do Daer e da Prefeitura sentarem e discutirem como é que ficaria a viabilidade de semáforos no acesso à Forqueta. Essa é uma situação, vereadores, que vem se arrastando a longo prazo, e quem passa em horário de pico em Forqueta, nos horários meio-dia, 5h30, 6h da tarde, vê como fica a situação dos moradores, que por vezes se colocam em grande risco, por muitas vezes, diariamente estão em risco, porque o acesso tem um espaço que não comporta a quantidade de veículos que fazem a conversão para entrar na Forqueta. Então, os veículos ficam, são duas pistas, sendo que uma acaba sendo ocupada pelos veículos para fazer a conversão. Então, isso é algo que vem se arrastando ao longo de muito tempo. E a gente pede aqui o apoio de todos os vereadores, e principalmente nossos vereadores, que têm deputados estaduais hoje na Assembleia Legislativa. Eu estive muito antes, a minha primeira ação, quando iniciei o mandato, foi visitar, ver a obra, conversar com alguns moradores de Forqueta para ver como estava a situação. E na quinta-feira à tarde da semana passada, em que nós estivemos nesta reunião com o Daer, nós levamos, então, essa situação, além de outras, depois eu cedo seu a parte, Kiko, para você falar um pouquinho também a respeito. E nós precisamos, então, do apoio da Câmara de Vereadores, dos nossos deputados na Assembleia Legislativa, do Búrigo, o Nerio Carteiro, que já está bem empenhado, precisamos do Pepe Vargas também, Rodrigo Beltrão, que todos possam se unir, porque essa é uma obra, vereadores, que estava estimada em 200 mil. 200 mil para um governo do Estado não é um absurdo. Não é um absurdo. Então, infelizmente, hoje nós temos essa situação em que os moradores estão em risco, a população de Forqueta vem aumentando, e, infelizmente, não se teve uma solução. O seu a parte, vereador Bandeira. Vereadora Tatiana Infrisso, obrigado pela parte. Parabéns para levantar mais uma vez esse assunto. Há pouco tempo também, atrás, a gente fez uma filmagem, lá a gente trouxe a Câmara de Vereadores aqui também. E cada um fazendo a sua parte, com certeza, como eu já falei, a gente juntos consegue fazer mais. E eu quero dizer que é lamentar, é uma vergonha, eu sempre gosto de falar aqui, porque desde a época daqui, que eu entrei em 2009, o vereador Fri, a falecida vereadora Geni, na época do maior problema, a gente estava lá fazendo uma manifestação junto com o povo sobre aquela entrada de Forqueta. E até hoje não é feito nada, é uma vergonha. E esses nossos governos que prometem, prometem e não fazem, também é lamentável. Nós ficamos, muitas vezes, cobrados, pesados, nós ficamos criticados e nós nos sentimos, então, envergonhados, porque estamos mal representados. Porque tinha que estar lá naquela reunião, lá em Forqueta, um representante do próprio governador lá também, para dar o dinheiro agora, aceitar, vereadora Tatiana Infrisso, dizer que não tem dinheiro, isso aí não dá mais para aceitar, não tem dinheiro. O que é isso? Mas, então, na hora de vir a catar voto, tem que dizer, não tem dinheiro, tem que já dizer, então. Então, os moradores de Forqueta estão prejudicados, que isso aí, que essa obra mal feita, que parece que passou um terremoto lá do tsunami, um tsunami do Iraque, uma guerra do Iraque, é uma vergonha, e atrapalhando o trânsito, já fiz umas imagens aí, fica travado, o trânsito não flui, além da entrada da Forqueta, que era um pouquinho antes. Então, é lamentável, é uma vergonha, pode dizer. Seu à parte, vereador Kiko. Vereadora Tatiana, é muito importante, quando a gente envolve nossos deputados, que representam a nossa cidade, mas a importância também de nós, vereadores, irmos até lá. Mas o que mais me deixa abismado, que quando a gente chega em Porto Alegre, no DAE, já não é a primeira vez, é 10, 15 minutos, para dar atenção para nós. Nós vamos e voltamos sem respostas. E nunca vamos ter acesso a projeto. Fazenda Sousa, no acesso ali, ninguém tinha projeto. Quando se viu a obra pronta, era uma porcaria de projeto. Agora ali também, cadê o projeto? Eu, na minha visão, como já disse para ti, vereadora, na minha visão, eles só fizeram barulho, só desmancharam aquelas partes que tinham construído ali. Eu acho que é só barulho. Mas vamos continuar cobrando. Me parece que ontem saiu aqui uma definição, uma promessa de que faça aquilo ali. Então, nós temos que rever, pegar o secretário de Trânsito, que é parceiro, sempre vai e nos acompanha, e trazer o representante do DAE, para que verifique todos os acessos. E tem alguns que a Prefeitura pode ser parceiro, mas tem que ter essa parceria com o Estado, porque o município não vai fazer projeto em cima de uma coisa que depois não pode ser realizada. Então, vereadores, meus parabéns, e vamos continuar cobrando. Com toda certeza, vereador Kiko, é importante ressaltar também da possibilidade que o próprio diretor do DAER, o senhor Sivori, falou de um termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e o DAER, no sentido de trabalharem juntos para que isso seja uma demanda mais atendida, mais rapidamente. O seu à parte, vereador Paula. Vereadora Tati e demais vereadores, muitos de nós estávamos aqui ontem à noite, em uma audiência pública muito, muito boa. Ela foi... A proponente foi a deputada Fran de Farroupilha, e esteve junto o deputado Elton Weber, coordenando a audiência pública, e os deputados de todos os partidos. foi uma audiência pública com o objetivo de olhar exatamente esse assunto, de uma forma assim, pensando em um breve futuro, na resolução do problema através de concessões, que não se percebe de outra forma, a não ser dessa forma, e num momento presente em relação à necessidade da operação tapa-buraco. A vereadora Gladys trouxe a questão do trevo de Fazenda Sousa também. Desculpa, Forqueta, é que Fazenda Sousa também está na... Então, eu penso assim, está... Eu vejo que ontem foi uma iniciativa importante, onde veio para esta casa o que já está sendo feito. foi tratado também como, no Estado, a serra ficou sem ação nas estradas, diferente do resto do Estado. Então, eu não sei quem acompanhou, o vereador Edson está me dizendo que acompanhou pela TV, foi uma importante audiência para a gente poder, assim, perceber que nós precisamos cada vez mais construir pontes e falar de uma forma real do que está acontecendo, porque está se buscando soluções, não está, não sendo visto o problema. E, fundamentalmente, da gravidade, de fato, das crateras que nós temos nesse... Então, penso que foi muito importante a iniciativa de ontem e agora nós acompanharmos os resultados. Sem dúvida, vereadora, é importante ressaltar que essa tem que ser a união de todos nós. E agradecer também a presença na reunião do Adiló, que esteve lá conosco na quinta-noite, Gladys, proponente, vereador Bandeira. Acho que esse interesse faz com que a gente consiga mobilizar nossos deputados lá em cima e que eles estejam lutando para nós. Eu peço só para a TV Câmara mostrar as imagens, então, do nosso encontro com o diretor do Dair, porque, assim como nós, vereadores, nos mobilizamos pelo trevo ali em Fazenda Souza, nós também temos que nos mobilizar pela comunidade de Forqueta, que há tanto tempo está aguardando essa obra com ansiedade. Uma obra que, como foi dito, era um custo irrisório quando foi lançada, 200 mil, e hoje já não se sabe como está, e essa insegurança dos inúmeros buracos que cercam a região. Antes o trânsito fluía em duas pistas, agora está fluindo em uma, e que a gente possa, de fato, estar cobrando dos nossos representantes que estejam lutando por todos nós. Era isso, então, colegas vereadores, muito obrigada. Boa noite.